Você morava no meu coração Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração Eu tenho todas as mãos em suas mãos Você já sabe quantos é e fazer o que der e vier Você foi na minha vida a pior inquilina E a galerinha apaixonada canta comigo Você morava no meu coração Eu tenho todas as mãos em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi na minha vida a pior inquilina Pensa o som e vai morar no peco da decepção Canta comigo assim Você foi na minha vida a pior inquilina Nosso amigo tuim marcando as vezes aqui com as vezes E você tá boento é enfrentado e animado hoje Que é isso? Caieira dos teclados Banã do V Banã do V Nonce do da batida que é de se envolver Estilo diferente que bem te dá prazer Sei que logo sente que te faz enlouquecer Tá super, V Mandando ver, com o vicio da batida querendo se envolver Estilo diferente, que nem te dá pra ver Sei que logo sente, que te faz enlouquecer Tá super bem, não tem igual Tá todo carente, com o pedido informal Vai fazer mal, não tem igual Tá todo carente, com o pedido informal Vai fazer mal Mandando ver, com o vicio da batida querendo se envolver Estilo diferente, que nem te dá pra ver Sei que logo sente, que te faz enlouquecer Tá super bem, mandando ver Com o vicio da batida querendo se envolver Estilo diferente, que nem te dá pra ver Sei que logo sente, que te faz enlouquecer Tá super bem, não tem igual Vira sua mente, como uma cor sensual Minha boca é quente, não tem igual Tá todo carente, com o pedido vai passar mal Vai passar mal, vira sua mente, com o meu corpo sensual Minha boca é quente, não tem igual Tá todo carente, com o pedido não jogue não Pelo amor de Deus Eu vou deixar aqui, vou terminar o jogo Porque tá fredente, mas eu pedi desculpa Assim é pra passar mal mesmo Tô vendo o vicio da grande Oh, cheiro ruim Uh! Mandando ver, com o vicio da batida querendo se envolver Estilo diferente, que nem te dá pra ver Sei que logo sente, que te faz enlouquecer Tá super bem, mandando ver Com o vicio da batida querendo se envolver Estilo diferente, que nem te dá pra ver Sei que logo sente, que nem te dá pra ver Sei que logo sente, a galerinha canta comigo assim Vai passar mal, vira sua mente, com o meu corpo sensual Minha boca é quente, não tem igual Tá todo carente, com o pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente, com o meu corpo sensual Minha boca é quente, não tem igual Tá todo carente, com o pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente, com o meu corpo sensual Minha boca é quente, não tem igual Tá todo carente, com o pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Vira-se o potente, com um papo sensual Minha vida não tem igual Tá ponto carente, com um pedido informal Vai pra famar Daqui a pouco é o nosso amigo Dove show, fazendo aquele show maravilhoso pra galera Vai rabetão, tá, nesse rabetão Chorna, não, 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 nesse rabetão Hoje eu tô tão, tão, linda Nesse rabetão, vai bater uma serenada Só pra me ver, não tá pelada Só pra me ver, não tá pelada Vai rabetão, tá, no chão Tu vai fazer uma serenada Só pra me ver, não tá pelada Tu vai fazer uma serenada Só pra me ver, não tá pelada Vai rabê tão, 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 do chão Vai rabê tão, 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 vai rabê tão, tão Dança, gatinho, dança O arinho dos teclados, na pegada da galera Já está confirmado que o Caeira dos Teclados No bloco Cheio do Moleque E no bloco dos músicos Carnaval dos Vidas Caíra dos Teclados Ao vivo, se mora! Você canta, né? Cadê o gritinho da minha galera pequena? Isso é Caíra dos Teclados Quem sabe canta comigo Essa é pra Sueli e sua mãe Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração só dá o quê? Canta comigo assim Só dá o quê? 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 Canta comigo! É que eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Você tem sorte É que eu te amo Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Só na sua Soldado 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 Fica lampona, todo mundo até o chão vai! Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum Treme o bumbum, tã-tã, vai desce o bumbum, tã-tã, desce o bumbum, tã-tã, desce o bumbum, tã-tã, desce o bumbum Eu não posso descer com vocês não, que depois que eu peguei a Chico ruim eu não consigo descer até o chão A pegada envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, a sua vinheta aliente Fica loucura, se joga com a gente, a pegada envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, a sua vinheta aliente Vai com o bumbum, tã-tã, desce o bumbum, tã-tã, vai desce o bumbum, tã-tã, desce, 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 desce Vai ter seu bumbum, vai ter seu bumbum, vai ter seu bumbum, tem meu bumbum, simbora meu solinho! Tem alguma mulher aí que gosta de carinhos, hein? Cadê o gritinho da mulherada? Eu sei o dia inteiro me arrumando pra você, fiz o meu cabelo e as unhas franquei, e no fim das contas você lembra de ver, dizer que gostou, você nem reparou, tudo que eu fiz, eu fiz por amor. Horas no salão pensando em você, mas você parece não saber que toda mulher gosta de carinhos, toda mulher gosta de elogios, toda mulher é igual uma cor, tem que ser errada com amor. Toda mulher gosta de carinho, toda mulher gosta de elogios, toda mulher é igual uma cor, tem que ser errada com amor. Mas você só vai ver, só vai notar, quando tiver outra em seu lugar. Tem alguma mulher aí que gosta de carinhos, hein? Cadê o gritinho da mulherada? Eu sei o dia inteiro me arrumando pra você, fiz o meu cabelo e as unhas franquei, e no fim das contas você lembra de ver, dizer que gostou, você nem reparou, tudo que eu fiz, eu fiz por amor. Horas no salão pensando em você, mas você parece não saber que toda mulher gosta de carinhos, toda mulher gosta de elogios, toda mulher é igual uma cor, tem que ser errada com amor. Minha amiga Vera Silva, puxa aí no coração, toda mulher gosta de elogios, toda mulher é igual uma cor, tem que ser errada com amor. Mas você só vai ver, só vai notar, quando tiver outra em seu lugar. A torcida do Corinthians Carreta Vamos de sucesso Carreira dos Teclados Para que ideia, se a gente nunca larga mesmo? Para que todo esse desespero? A gente sabe que na hora que a gente faz as malas do próprio lugar. Carreira dos Teclados Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo essa briga boa Com mais amor e menos louva Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo essa briga boa Com mais amor e menos louva Um abraço muito especial, meu amigo Adeil do Lima Não tô vendo você, mas sei que você está aí, meu querido O cheiro do coração Minha amiga Suellen Toda festa nossa tá marcando presente Obrigada, amiga Esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem Eu sei que estava só alimento Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo, você fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo, você fomos bons amantes No fundo, você fomos bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo Final Silva, gravações Final Silva, gravações Tá gravando tudo ao vivo Ao Arrocha Cinco dias, uma hora Dez minutos que eu não te vejo Ao Vivo! O relógio está contando as horas Enquanto o conto nos dedos Com todos os Beijos que eu te dei A saudade E o que? Já nem sei até que ponto Eu vou aguentar Estou ficando louco só de imaginar A galera que sabe que eu tô aí E já O acondicionado no 15 Bonito! E a gente se amando O que cê está esperando Eu via sem você Parece um ano A rocha caída A rocha caída Alô, Beto Sul É o Moral do Surumi Junto com a gente Cinco dias, uma hora, dez minutos e eu não te vejo O relógio está marcando as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu te dei, a saudade, já nem sei Até que ponto eu vou aguentar, estou ficando louco só de imaginar Mais alto! E já pensou? Acondicionado no quinze agente, bonito! Valeu, galera! O que cê está esperando? E já pensou? Acondicionado no quinze agente, a TV no volume mais alto e adicionando O que cê está esperando? Um dia sem você parece um ano O que cê está esperando? Quem já tomou um e beijou na boca, levanta a mão! Amigo Lícius Martins, vai com a presença com a gente Chega o coração Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não deixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar, descendo quase É difícil de volta Galera, deixa o meu prêmio, canta comigo assim! Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você O cheiro livre Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar, descendo quase É tipo de volta daqui até Marte Nações unidas Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma e outra dele 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 O mesmo que euI se tornou Par sixty-no É uma e outra dele Obrigado.